Arte e cultura, madrugação. Estamos aqui recebendo o grupo de dança elementares do Quilombo. E pra falar conosco, representando o grupo, Tatiana Reis. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada e obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Vocês têm um respeito muito grande pelos elementos da natureza. Fogo, ar, terra. E vocês, e os seus ancestrais também. Vocês trazem isso pro trabalho de vocês. Por que isso? Eu acredito que, da época dos nossos ancestrais, era o que mais respeitava. Até porque os rituais eram todos feitos ao redor de uma fogueira, né? As danças, as rezas. Então a gente trouxe pra valorizar ainda mais a nossa dança. E é a natureza, né? Temos o ar, temos a água e tem que ser bem representado. Vocês também fazem oficinas, trabalham com oficinas e outras comunidades. Como é que isso funciona pra vocês? Como é que é a receptividade da comunidade vizinha? Todas as vezes que vamos apresentar, somos... Assim, quando a gente chega, fica aquele impacto. Tipo, o que é que elas vão dançar, né? Aí depois que a gente dança, a recepção é sempre muito calorosa. E como a gente tem bastante jovens no grupo, né? Então, temos a necessidade de estar repassando isso pra eles, assim, inclusive em cada apresentação. Chamamos pra fazer uma palinha, tipo, pra participar, né? Pra incentivar mais a nossa juventude. Que acho que tá faltando muito isso hoje em dia, né? Vocês moram num quilombo perto de Chapada dos Guimarães. Como é que a cidade de Chapada, a Chapada dos Guimarães, inspira isso aí, o trabalho de vocês? Moramos ali no quilombo Lagoinha de Baixo. São 30 quilômetros da cidade. Antigamente, esses 30 quilômetros eram como, vamos dizer, daqui na lua, né? Ninguém tinha acesso. Hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Acesso à internet e tal. E Chapada dos Guimarães, ela tá aceitando bastante a nossa cultura. Porque quando começamos a dançar, né? Foi uma brincadeira. E depois que fomos pra cidade, porque sempre dançamos ali na cidade, né? Ou nas comunidades vizinhas. E quando a gente chegou lá, o incentivo foi muito grande, foi muito caloroso pra gente continuar. E sempre quando tem um evento, estão nos chamando, né? E tem bastante grupos lá, bem representativos. Então, Chapada tá lutando bastante pra chamar essa cultura pra cidade, chamar mais atenção pra cultura. Vocês prepararam uma performance pra gente, mas antes de assistirmos, eu queria que você falasse sobre essa performance. Essa Waka Waka foi a primeira coreografia que a gente mais pesquisou. E criamos junto. A primeira a gente tirou da internet, a segunda foi mais pesquisa e a terceira já foi criação mesmo nossa, né? E essa dança, ela inspira bastante, né? Eu acho que puxa bastante pro lado da África. Então, foi pra nós uma escolha perfeita, né? Por que não? Quantas pessoas no total fazem parte do grupo? Nós somos cinco. Então, agora vamos assistir a performance do Grupo de Dança Elementares do Quilombo. Vamos nessa. Bora lá. Bora lá. Bora lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL